Olá, você gosta de vinhos? Se gosta, venha conhecer a Carta de Vinhos Marte Minas, uma grande variedade de vinhos nacionais e importados. Para o seu restaurante ou para degustar em casa, aqui você encontrará o vinho que procura com o melhor preço. Gostou? Então não perca mais tempo! Acesse o site marteminas.com.br, escolha a loja mais próxima de você e venha conferir as ofertas do maior e mais completo atacado e varejo de Minas. Marte Minas, aqui você compra mais barato! Espero por você um brinde e saúde a todos! Tchau, tchau!